Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Leandro Antunes, sou professor de Direito e Processo do Trabalho aqui no concurso virtual. Bom, estou aqui para esclarecer um ponto no edital do TST, edital que foi publicado recentemente e que trouxe aí uma novidade, uma novidade que muitos tinham uma certa dúvida de como esse concurso ia cobrar essa parte de Direito e Processo do Trabalho, mas a banca deixou tudo muito claro. Vejam, eu trouxe aqui um trecho do edital do concurso do TST de 2017, onde no conteúdo programático, no anexo 2, ele vem dizer o seguinte, observação, considerar-se-á a legislação vigente, incluindo legislações complementares, súmulas, jurisprudências e ou orientações jurisprudenciais até a data da publicação deste edital. Ou seja, seguir uma regra que é comum no concurso público, a cobrança da legislação até a publicação do edital. Porém, aqui eu fiz questão de sublinhar e negritar para vocês uma informação dentro de Direito e Processo do Trabalho que não tinha realmente como a banca não esclarecer. Vejam, em matéria de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, será observado o texto da Lei 13.467 de 2017. Gente, que texto é esse? Quem é a Lei 13.467 de 2017? É a lei que trouxe a famosa reforma trabalhista. Pois é, estamos aqui num período de vacância ainda da Lei 13.467. O edital do TST sai justamente nesse período e mesmo saindo nesse período, a banca já deixou claro que vai cobrar o texto da reforma trabalhista. Então, como a prova tem ali previsão para 19 de novembro de 2017, a banca, por exemplo, já vai poder cobrar de você a mudança da jornada de tempo parcial, que era de até 25 horas e passa a ser de até 26 ou até 30 horas. A banca pode trabalhar com você, por exemplo, a questão do fracionamento das férias, né? Que você tem um período de dois e agora você passa a ter três períodos, a possibilidade de fracionamento em três períodos. Agora, a gente aposta muito, digamos, nas novidades, né? É óbvio que a banca pode fazer esses comparativos, trazer para você uma novidade para ver se efetivamente você leu a legislação do jeito que ela era e como ela ficou. Agora, a gente aposta muito no trabalho intermitente, né? Que é uma possibilidade de contratação que nós temos agora com base na 13.467 de 2017, né? É uma forma de contratação, inclusive, que exige que o contrato seja feito por escrito. Isso é interessante você observar. Nós temos o teletrabalho, né? Que foi regulamentado até que, enfim, tivemos a regulamentação do teletrabalho. Então, é uma das grandes apostas, né? Isso tudo em direito do trabalho. Agora, em processo do trabalho, aí tem que observar muito, né? Nós tivemos mudança nas custas, nós tivemos ali uma situação interessante dentro da ideia de honorários sucumbenciais. Então, lógico, como você se prepara para esse concurso? Por favor, fiquem calmos e atentos. A legislação trabalhista não mudou como um todo. A legislação trabalhista mudou em alguns pontos. Óbvio, apostamos que a banca vai exigir muitas situações novas. Agora, a banca não tem também como não cobrar, por exemplo, uma ideia de fontes, de princípios, uma questão, de repente, ali dentro de salário e remuneração que não tenha sido modificada ou que tenha sido modificada até mesmo antes. Vamos lembrar da própria lei da gorjeta, que já tinha modificado o artigo 457 da CLT. Vamos lembrar, lógico, do conceito de salário que vem sendo modificado pela lei da reforma trabalhista, 13.467 de 2017. Agora, não foi a CLT inteira modificada. É isso que você tem que pensar. Então, você que já vinha estudando aí direito e processo do trabalho, não pense que o seu estudo vai ser pego e ser, aqui no caso, jogado no lixo. Não, não. Aproveite, aproveite esse estudo. O que você vai fazer? Atualizar com base nessa lei. Essa é uma dica que eu dou pra você, tá? Se você quiser se preparar aí de forma atualizada e de forma direcionada aí pro seu concurso, temos nossos cursos aqui no concurso virtual. cursos direcionados pro concurso do TST, tá? Bom, que você tenha uma ótima preparação. Eu espero você e até a prova, que você faça uma excelente prova. Um forte abraço, ótimos estudos sempre. Tchau, tchau.